A PAV é uma organização não governamental, uma organização de solidariedade social de apoio à vítima de crime. Ou seja, a todos os cidadãos que foram vítimas de infrações penais, foram vítimas de crime e de violência. Essa é a nossa missão, acrescentando-lhe o grande desafio que é prestar serviços de apoio à vítima, prestando serviços de qualidade. O apoio que a PAV presta, e presta em termos nacionais, em termos da organização nacional e de uma rede nacional de gabinete de apoio à vítima, espalhados pelo país e também de uma linha de apoio nacional, é primeiramente um apoio emocional. Quem é vítima de crime tem que vencer obstáculos, dificuldades internas, para entrar em contato com alguém que o possa ajudar. E esse espaço de escuta é muito importante para o que segue a seguir. E o que segue a seguir é um apoio multidisciplinar, ou seja, um apoio especializado, quer apoio psicológico, de tentar recuperar e ultrapassar todo o sofrimento deixado pela vitimação, elucidação, descartimento com os direitos que as vítimas têm, como podem exercer e qual a melhor forma de exercer, num grande contacto de charneira com o sistema judicial e também um apoio social, de procurar satisfazer as necessidades básicas e urgentes, quer através de meios próprios, quer também e através articulando com toda a rede e com todas as organizações, quer privadas, quer públicas, em cuja missão, de alguma forma, têm também como tarefa e como ação apoiar as vítimas de crime. A face mais visível da APAV junto à grande população é a proteção gratuita e confidencial de serviços de apoio e que é feita essencialmente por uma força solidária que é o motor da APAV, que é o voluntariado. No país inteiro são cerca de uma rede nacional de cerca de 200 a 220 voluntários, que são selecionados, formados, acompanhados, supervisionados. Com várias regras de hoje nessa intervenção direta com a população. A autonomia, o respeito pelas decisões e pela autonomia de vontade de quem nós servimos, a partilha e a construção de soluções com as pessoas e também uma política bastante rigorosa de não discriminação em função de qualquer aspecto que possa ser discriminado. O posicionamento da APAV relativamente ao que é necessário fazer para quem é vítima de crime sempre foi um de partilha e o de fazer juntar os diversos esforços das agências governamentais, das instituições públicas, privadas, que de alguma forma, na sua missão, têm algo que diga respeito às vítimas de crime e que possam dar uma resposta numa visão integrada para fazer com que quem é vítima de crime não tenha que fazer todo o percurso traumatizante com vitimação secundária, de potenciação dos efeitos negativos da primeira vitimação. Todo o trabalho que nós fazemos, quer em termos de APAV como organização nacional e que uma APAV nas comunidades locais, uma vez que a APAV é claramente uma organização presente nas comunidades locais, é um trabalho em rede. Trabalho em rede em termos de parcerias, formais e informais. Muitas vezes as informais funcionam muito melhor do que as formais, tendo o objetivo de procurar as melhores respostas para as necessidades e para garantir os direitos das vítimas. Outro aspecto bastante importante da atuação da APAV e que tem contribuído, na sua medida e juntando a outros contributos, para uma mudança também da sociedade portuguesa na tolerância de fenómenos de criminalidade, na tolerância, ou melhor, para o aumento da intolerância social a determinados fenómenos de criminalidade e de maior sensibilização e de apoio às vítimas de crime, é claramente a vertente de sensibilização pública para as temáticas, para os direitos das vítimas. Neste ano em particular, em 2010, a APAV comora 20 anos de apoio diário às vítimas de crime, uma vez que nascemos em 1990 e claramente de apoio ao desenvolvimento da própria sociedade portuguesa no que diz respeito a isso. Vários eventos estão programados diariamente em termos de campanhas de sensibilização pública. Primeiramente, uma campanha de prevenção e de sensibilização para a área dos crimes patrimoniais, em que, brincando, se diz às pessoas que se pode complicar a vida aos larápios para quem facilitar. Vai haver uma campanha de sensibilização para os direitos e para a existência de um fenómeno extremamente escondido, que é a violência contra as pessoas idosas. Uma campanha também específica para as vítimas imigrantes. Os imigrantes, pelo facto de serem, muitas vezes, são alvo preferencial de determinado tipo de criminalidade. E, claramente, para assinalar os 20 anos e lembrar à população que nós servimos, que a APAV existe há 20 anos, que existe para servir e que existe para apoiar diversos tipos de crimes, entre os quais a violência doméstica, que somos bastante conhecidos, mas também crimes que são variados, como ofensas corporais, vítimas de roubo, de furtos, familiares e amigos de homicídio, entre todos os outros crimes que a APAV tem o know-how e pode fazer a diferença. Precisamos de, primeiramente, a sociedade portuguesa precisa de organizações da sociedade civil conhecedoras, fortalecidas na defesa da sua missão social e, claramente, missão social ao serviço da sociedade portuguesa. É necessário ter uma organização que possa defender os direitos das vítimas, não tendo a pretensão de falar em nome de todas as vítimas. Não é essa a nossa missão. A missão é defender melhores soluções e a consagração e a efetivação dos direitos das vítimas de crime. Numa sociedade e num sistema em que a vítima de crime não é, claramente, o centro das preocupações do sistema judicial e do sistema de justiça. As organizações da sociedade civil e a sociedade civil organizada são, claramente, uma plataforma privilegiada e essencial na organização democrática e na participação democrática dos cidadãos, independentemente do que poderem fazer por si e haver outro tipo de participações. são de participação de cidadania ativa na resolução dos problemas da sua comunidade local, da sua comunidade regional e, claramente, da sua comunidade nacional. Por um lado, fazendo com que as pessoas se aproximem, e tenham também uma palavra a dizer, na resolução dos problemas. E, nesse aproximar e nesse conhecimento, ficam cidadãos mais informados, mais conhecedores e, potencialmente, também mais ativistas e mais ativos para poderem exigir da comunidade em geral, dos poderes públicos, respostas e respostas a tempo para os principais problemas do país. O que eu diria é que a APAV tem uma capacidade de poder rentabilizar os recursos que tem para poder fazer o melhor e o mais possível em prol das vítimas de crime e do atendimento. Claramente que, nesta área, como noutras áreas sociais, mas nesta área, a diferença de investimento e financiamento entre as organizações e entre a área que trabalha as vítimas de crime e a área que trabalha os outros lados da justiça e os outros atores de justiça é abissal e maior importância deveria ser dada ao apoio à vítima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto